E a franquia chega ao seu fim. Indiana Jones 5 é o último filme dessa franquia de um dos maiores heróis na história do cinema. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte. Valeu a pena trazer Harrison Ford de volta mais uma vez? É isso que eu vou responder agora. Eu estou procurando por isso toda a minha vida. Fala galera, beleza? Eu sou o John DeAlves. E como eu já comentei aqui algumas vezes ao redor do canal, Indiana Jones é uma das minhas franquias favoritas. E quando eles anunciaram que James Mangold de Logan e Ford vs Ferrari seria o diretor do quinto e último filme dessa saga, eu fiquei muito feliz, cara. Poxa, não é o Spielberg, mas é um diretor que eu gosto bastante. E olha, eu acho que um dos primeiros pontos negativos desse filme é que o Spielberg infelizmente não tomou as rédeas da situação. Porque eu sinto que a história e o roteiro aqui não é tão bom. Mas se a gente tivesse pelo menos um diretor no nível de Spielberg por trás das câmeras, nós teríamos algumas coisas mais interessantes e um filme mais dinâmico. Porque pra mim esse filme sofre bastante de ritmo. Ele tem uma dificuldade assim de cortar as cenas, parece que ele queria colocar tudo que ele gravou dentro do filme. Todos os milésimos ali que eles gravaram, eles tinham que colocar. Transformando então nesse um dos filmes mais longos da franquia, duas horas e tantos, que realmente, cara, ao final eu percebi assim, nossa, eles poderiam ter cortado 30, 40 minutos desse filme aqui fácil, fácil. Realmente tem muito personagem que chega só pra ser uma bucha de canhão. Tem outros personagens que são só pra facilitar o roteiro. E o que importa mesmo que a despedida do Indiana Jones, às vezes, fica em segundo plano. O que é, infelizmente, uma pena. Mas no geral assim, cara, eu acho que esse filme se salva pela bagagem, né? Pela nostalgia de ver o Indiana Jones de volta nos cinemas. Poxa, quando toca o tema clássico do John Williams, que é maravilhoso, é impossível você não arrepiar, cara. Poxa, até mesmo as cenas que não são tão legais, acabam se tornando legais por causa do tema, velho. É bizarro. Mas vamos lá, eu tenho que falar um pouquinho aqui sobre essa questão do Spielberg e do James Mangold, porque uma das coisas que eu mais gosto nessa franquia é na forma como o Spielberg usa o seu famoso blocking. Blocking, galera, é uma técnica do cinema que basicamente estabelece como os atores se movem em cena e como a ação acontece. E o Spielberg é mestre nessa técnica. Em diversos momentos eu ficava confuso, porque o James Mangold tentava criar umas coisas meio estranhas ali. Às vezes, mano, tem uma cena no comecinho envolvendo o Harrison Ford e a Phoebe Waller-Bridge que é muito bizarra, você não entende o que tá acontecendo. Tem uns capangas ali também e aí a personagem da Phoebe Waller-Bridge acaba escapando e aí os caras começam a atirar no Indiana Jones e você fala, mano, como ele não recebeu um tiro aí? O que tá acontecendo? Tá muito estranho. E aí o Indiana Jones joga umas prateleiras em cima desses capangas. Mano, pareceu um pouco trapalhões, assim, foi nesse nível. Mas, felizmente, na segunda metade melhora, cara, vai. Ainda tem uns problemas, mas assim, melhora, tá? Inclusive, cara, o final, o último ato, o terceiro ato é muito legal na minha opinião. Realmente isso salvou bastante o filme pra mim. E agora um dos pontos principais e mais vendidos ali no trailer de Indiana Jones era a questão dos flashbacks e dos momentos utilizando ali deepfake pra criar um Harrison Ford jovem. E olha, eu tenho que falar aqui pra vocês que o filme é bem competente em criar essas cenas. Tirando um take ou outro que parece um bonecão de borracha, 95% das cenas onde o Harrison Ford está rejuvenescido digitalmente é muito legal, cara. E realmente, de novo, traz muita nostalgia. Até porque algumas das cenas envolvendo esse Indiana Jones jovem remetem muito a um dos meus filmes favoritos da franquia, que é o terceiro filme. O Indiana Jones e a última cruzada. Tem uma cena envolvendo um trem ali que me remeteu um pouco a esse terceiro filme e foi legal de ver. Mesmo com alguns momentos ali se passando um pouco, alguns personagens falando quando não deveriam, sabe? Realmente, tirando alguns detalhes, esses momentos é bem interessante mesmo. Agora a gente tem que falar aqui sobre o que pra mim é o pior momento do filme e é a pior coisa, que é essa parada que Hollywood vem fazendo de transformar heróis icônicos do cinema em personagens falidos, quebrados e fodidos, velho. A gente viu isso com o Logan, a gente viu isso com o Luke Skywalker, a gente viu isso recentemente com o próprio Batman do Michael Keaton. Tipo assim, quando o cara fica velho, ele fica fodido, é isso, né? Não tem outra forma de transformar, não tem outra forma de gerar empatia ou de criar um arco narrativo pra esses personagens. Eles não, eles têm que tá fodido ao máximo. Velho, o que eles fizeram aqui com o Indiana Jones no começo é bizarro, mano. Sério, na primeira metade do filme é ridículo, mano. O Indiana Jones não é o Indiana Jones. Assim, eles dão umas justificativas ali, nada a ver, que não conversam com nada da franquia. Então isso é um problema pra mim, né? Porque, poxa, toda vez que a gente vê um personagem icônico voltando, o personagem tem que ter essa parada batida de ser um herói quebrado. E aí, no decorrer da trama, ele vai se reconectar com a sua identidade. Poxa, velho, a gente viu agora mesmo o Top Gun Maverick trazendo um herói de volta e nada disso, cara, e foi muito legal. Poxa, por favor, Hollywood, parem de fazer isso, velho. Eu acho que a única vez que funcionou foi com o Luke Skywalker e com o Logan, tá? Porque tinha uma explicação pra aquilo que tá acontecendo. Aqui no Indiana Jones é muito barato a explicação, sabe? Eu acho que realmente eles poderiam manter esse Indiana Jones assim bem enérgico que a gente viu ali nos outros filmes, mesmo com um Harrison Ford mais velho. Porque, poxa, eles pensam, né? Nossa, o Harrison Ford tá mais velho, então vamos fazer um Indiana Jones velho aqui, meio quebrado e tal. Mas, cara, pelo que acontece no filme, pelo que o Indiana Jones velho passa, não faz sentido nenhum. O cara toma tiro, toma soco, explode. Então, poxa, se ele consegue passar por todos esses momentos de ação, por que que na vida pessoal ele tem que tá quebrado desse jeito, sabe? Não conversa. Se eles fossem pra uma linha onde o Indiana Jones, no decorrer de todo o filme, não consegue participar da ação e tivesse realmente debilitado por causa da idade, beleza, mas nem isso. Então acaba que isso tudo se transforma numa muleta ali pro roteiro tentar criar alguma emoção no final. Que até cria emoção, porque, de novo, é o final, é o último episódio do Indiana Jones nos cinemas. Mas eles poderiam dar um tratamento melhor pra tudo isso. E assim, cara, mesmo com todos esses problemas que eu tô falando aqui, né, e ressaltando, o filme não é completamente ruim e horrível. Pra mim, ele é o pior da franquia. Mas ainda assim, tem alguns momentos legais, ele tem alguns momentos de ação interessantes mais pro final, né, tem algumas coisas da história que até se salvam, principalmente no que envolve o MacGuffin, né, o objeto que o Indiana Jones está atrás no decorrer da trama. Eu achei legal ali algumas soluções. A Phoebe Waller-Bridge entra bem na maioria dos momentos que ela está ali, tirando a primeira metade novamente, né. Então, assim, quem é fã da franquia, quem tem uma nostalgia pelo Indiana Jones e que gosta muito desse herói do cinema, vai encontrar um bom momento nos cinemas. Mas é aquilo, cara, quando você para pra pensar muito sobre o que tá acontecendo, você vai acabar percebendo que muitas coisas ali não fazem sentido, sabe. Acontece, cara, realmente não foi uma das maiores surpresas do ano. Eu tava muito ansioso pra ver esse quinto filme. Não foi uma decepção completa, mas no final das contas eu acho que dava pra fazer melhor, sim. Eu acho que Indiana Jones podia ter um desfecho ainda mais interessante como filme, assim, sabe. Mesmo com o terceiro ato tendo ali alguns diálogos legais e tudo mais, eu acho que a história toda podia ser mais interessante não só pro personagem, mas pra apresentar ele pra um novo público. E eu acho que esse filme aqui só vai bem com quem é fã mesmo da franquia. Ele não conversa em nada com quem está conhecendo a partir desse filme, né. Então, né, fica naquelas. Agora, comenta aqui embaixo o que você achou de Indiana Jones 5, bora trocar uma ideia, eu quero muito saber a sua opinião. Se inscreva aqui no canal se você gostou do conteúdo, porque logo mais a gente volta com outros assuntos da cultura pop. Eu sou o John Delos, vou ficando por aqui, mas vou continuar nos comentários trocando uma ideia com todos vocês. Valeu, pessoal! Fui! 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 Fui!